Olha só, o Flamengo do Piauí tem novo treinador, Prata da Casa, Aníbal Lemos. Experiência de sobra no futebol do estado do Piauí. E ele mesmo, que foi contratado pela diretoria do Flamengo, conta um pouco da sua trajetória. Aníbal Lemos. Bom, oportunidade de ouro que o Flamengo está me proporcionando. Eu sou piauiense, comecei meu trabalho como profissional em 2002, no próprio Flamengo, vice-campeão piauiense. Depois voltei em 2006, segunda divisão do piauiense, vice-campeão também. Título com comercial de campo maior, 2010, vice-campeão em 2011, vice-campeão com 4 de julho em 2009. Campeão, durante boa parte do campeonato, formei o time do Parnaí, que foi campeão em 2012. E, portanto, tenho essa perspectiva de dirigir o Flamengo esse ano. E a expectativa de que a gente possa fazer um grande campeonato e poder colocar o Flamengo no lugar de destaque dentro da competição. Sorte para Aníbal Lemos, que é a prata da casa de todos os treinadores para a temporada 2021. Ele é o único prata da casa. É o único piauiense. E a comissão técnica do Aníbal Lemos já está definida. Por gentileza, olha aí. Aníbal Lemos, filho, auxiliar técnico. Aí, na sequência, temos o Chuanque Santos, preparador físico. Igor Rodrigues, preparador de goleiros. Aníbal Lemos, treinador. E o assessor de imprensa, Reinaldo Barros Torres.